Em Ipatinga, a Polícia Civil apreendeu um caminhão com indício de clonagem de outro veículo que está em circulação no estado do Espírito Santo. Os policiais receberam informações dos investigadores da divisão especializada em investigações de furto e roubo de veículos automotores que o caminhão clonado estava circulando na região do Vale do Aço. Os agentes então encontraram o veículo estacionado no bairro Caravelas. Foi feito um cerco para tentar descobrir quem era o motorista, mas o condutor não retornou ao local durante todo o tempo em que os policiais permaneceram na rua. Os agentes então decidiram vistoriar o caminhão e constataram que realmente as placas eram clonadas e todos os sinais identificadores estavam adulterados. O veículo foi apreendido e levado ao pátio de apreensão, onde será submetido à perícia de exame químico metalográfico com o objetivo de identificar o veículo original. O veículo foi apreendido e ativar o veículo original.